BAM BADAM BAM 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 É uma festa popular, briga, dança e pular Viver a vida com alegria, todo dia é carnaval Vem dançar, balançar, deixa o ritmo te levar Vem dançar, balançar e todo mundo vai cantar BAM 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 Todo dia é carnaval BAM 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 Na festa da praia No samba de roda, na noite de lua A gente não se causa de ser criança E a gente canta, e a gente dança E a gente brinca na festa da praia Vem dançar, balançar, deixa o ritmo te levar Vem dançar, balançar e todo mundo vai cantar BAM 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 B Eu mexo o bumbum, eu quero mexer Todo dia, toda hora, mexo sem parar Eu sou muito louco, eu só penso em dançar E eu sei muito bem o que precisa fazer Na festa da praia Todo dia é carnaval Na festa da praia Todo dia é carnaval Na festa da praia